Me conte, que eu quero saber com quem eu estou conversando hoje. Bom, eu separei três tópicos para a gente desenvolver hoje. Alimentação, exercício e o último tópico, você não vai acreditar e você vai adorar esse último tópico. Então, fica aqui comigo. Bom, alimentação. Olha, eu já conversei aqui com vocês muitas vezes que o alimento, ele é fonte de energia para o nosso corpo. O alimento, ele não foi feito para você comer porque você está triste ou porque você está feliz, certo? Ele é feito, ele é produzido, ele tem o intuito de te dar energia. Do mesmo jeito que ele pode tirar a sua energia. Então, eu vou citar aqui para vocês alimentos que você precisa excluir da sua alimentação ou comer em menos quantidades. Então, pega aí o seu papel, a sua caneta e anota qual desses alimentos você vem comendo hoje. E aí, quais você pode remover da sua alimentação para que você nutre o seu corpo, em vez de você deixar o seu corpo mais preguiçoso, mais cansado, perdendo muita energia, fazendo digestão com coisas que não vai te fazer bem. Com alimentos que, em vez de te nutrir, acaba com a sua energia. Então, vamos lá. Bom, eu separei quatro tipos de alimento que você precisa tomar cuidado na hora de consumir esses alimentos. O primeiro, os primeiros alimentos, eles são os refinados. O que são alimentos refinados? São alimentos brancos, né? São alimentos que foram polidos, a gente diria assim. Então, é o arroz branco, a farinha branca, o açúcar, né? Todos esses alimentos, eles provocam inflamação em você, né? Então, o seu corpo está ali o tempo todo brigando para curar uma inflamação, né? E o que acontece também com esses alimentos refinados? Eles te dão um pico de energia muito alto e, ao mesmo tempo, ali, 10, 15, depende da pessoa, né? Você perde toda essa energia. Perceba que você deu aquela bomba de energia para o seu corpo, você ficou feliz, deu energia e depois você cai, né? Então, cai o dobro da sua energia. Então, não são alimentos que te nutrem, que te fazem bem, que nutrem no seu corpo, que te fazem pensar melhor, né? Eu até brinco que são alimentos que te alienam, se você comer em excesso. Então, você precisa de alimentos que realmente te traga energia e que te coloca para agir, mas que não te detone depois. Esse é o caso do café também. Ele leva o seu índice glicêmico lá em cima, te dá um pico de energia e, logo depois, essa energia cai e você se sente super cansado. Então, cuidado com o excesso de doce, o excesso de pães, brancos principalmente, porque esses são alimentos que podem te atrapalhar aí no dia a dia para você viver na sua máxima potência, né? Eu digo que quando eu parei de comer o pão, quando eu reduzi a quantidade de açúcar, eu senti muito mais energia, não só física, como mental também. Então, o pessoal falava, na minha família todo mundo tem problema de atenção, né? E eu consigo sentar para ler um livro uma, duas horas e eu consigo estar focada ali. E isso é porque eu não como alimentos que me inflamam, né? Então, cuidado com esses alimentos que te inflamam, eles vão dar preguiça mental em você. Então, vamos lá, porque o seu corpo está o tempo todo trabalhando para se livrar de algo que, né, não está fazendo sentido para eles. O segundo linha de alimentos são os ricos em sódios, em sódio. Quando você come alguma, por exemplo, o miojo, né, o tempero do miojo, esses temperos prontos, comidas muito salgadas, frituras com muito sal, né? Então, cuidado com esses alimentos, porque eles atrapalham o seu sistema híbrido, quase que não saem. E aí, em vez de você usar a sua energia para fazer um exercício ou para viver a sua melhor versão, o seu corpo está gastando energia para voltar com o seu sistema híbrido. Então, nossa, enrolou tudo aqui. Então, você precisa beber água realmente para você deixar com tudo, que funcione tudo. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui. Agora que vem Natal, Ano Novo, aquelas comidas maravilhosas, tá? Não deixe de comer, porém, dobre a quantidade de água para que o seu corpo continue trabalhando da melhor forma. Por que que acontece? Além de a gente estar, em época de festa, muito parado, a gente também come muito. E essas comidas muito gostosas vão bastante sal. Então, cuidado com esses alimentos, tá bom? Terceiro, industrializados, tudo que está no pacotinho, cuidado. O que que acontece? A gente vê lá, nos pacotinhos, fit, light, natural, só, gata, é o seguinte, o que é um alimento natural? Um alimento natural é aquele que a gente, do jeito que Deus deu para a gente, eu falo assim para as meninas, Deus nos deu naquela forma natural. Se está dentro do pacote, já não é mais um alimento natural. Então, cuidado com isso, tá bom? E outra coisa, você não lê a embalagem na parte do marketing, porque ali está querendo te vender. O que você precisa fazer é virar a embalagem e ler o que está nos ingredientes, tá bom? É muito difícil falar para você assim, esse produto industrializado é um bom produto, tá? Então, só de você tirar, como a gente fala, descascar mais e abrir menos embalagem, já vai ter uma grande diferença com relação ao seu nível de energia, porque você vai começar a nutrir seu corpo com alimentos de verdade. Calma, que eu estou tirando tudo, mas eu vou vir com muito mais coisa que você pode comer. Bom, depois nós temos os alimentos ricos em gorduras. Sim, existem as gorduras boas, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre elas. Porém, se você come uma carne muito gordurosa, alimentos fritos, O que acontece? Você fica satisfeito, mas o seu processo digestivo fica muito mais lento. Fica muito mais lento. Perceba que você, depois de almoçar uma carne vermelha, você sente cansado. E não é normal você se sentir cansado depois do almoço. Você tem que se sentir com muito mais energia. Quem é que se identifica com isso? De logo depois do almoço, se sentir sonolenta, sonolento, cansado. Quem é que se identifica? Isso é porque você está comendo mais do que o seu corpo precisa, ingerindo comidas com muito sal, com muita gordura, tá bom? Então, comenta aqui quem se identifica depois do almoço, fica cansado, cansado. A cabeça parece que não funciona. Tudo isso, gente, tudo isso atrapalha no nosso nível de energia e de performance, né? Porque em vez do nosso corpo estar gastando energia com outras atividades, por exemplo, pensando, construindo com criatividade, se mexendo, ele está gastando energia com o processo digestivo. E quando a gente come demais e come coisas que não são saudáveis, a gente está oxidando, a gente está envelhecendo, tá? Então, por isso que é importante você prestar atenção no que você está comendo, para você poder se sentir mais leve. Eu confesso que depois que eu tirei a carne vermelha da minha alimentação, eu tive muito mais energia, eu não sinto mais aquela sonolência. E para quem tem dores de cabeça muito forte, provavelmente é a carne vermelha, tá? Não estou fazendo nenhum diagnóstico, mas você pode perceber que quando você diminui a carne vermelha, as suas dores de cabeça melhoram, porque é um alimento super inflamatório, difícil de ser digerido, tá bom? Então, não estou falando para vocês pararem de comer carne vermelha, mas sim diminuir essa quantidade, optar por proteínas mais leves, tá? E aí, agora, a gente vai para os alimentos que você deve comer, para os alimentos que te dão energia, que fazem você viver na sua máxima potência, que são frutas, verduras, vegetais, leguminosas, oleaginosas, né? Que são as sementes, as nuts. O que mais que você pode comer que te ajuda? Eu já falei até de uma forma bem resumida, né? Os grãos integrais também, que ao mesmo tempo que eles te dão saciedade, eles te ajudam com o seu intestino. Seu intestino precisa funcionar também, faz parte do seu corpo. Então, perceba que quando você tem uma alimentação rica em alimentos de verdade, né? Em alimentos mais naturais, eu falo que são alimentos mais densos, porque tem mais nutriente, você começa a recarregar o seu corpo, em vez de encher ele. Entende? Faz sentido isso para vocês? Então, vocês têm que ter a comida como algo que te nutre e que te dê energia, tá bom? Não como o vilão da história, tá? Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, me manda um joinha aqui ou aperta aí no coraçãozinho, que eu quero saber se faz sentido. Bom, comenta aqui no chat qual a sua comida favorita, que você fala assim, nossa, Carla, eu adoro isso, não dá para eu viver sem. Eu vou contar a minha. Eu gosto muito de pizza, macarrão e bolo. Eu amo esses três alimentos. E quando é que eu como esses alimentos? Né? É no meu dia do lixo? Nossa, hoje eu vou comer pizza, macarrão e bolo no mesmo dia. Entende? Não, não é assim. O que eu faço? Como é que você vai fazer para que você não deixe de comer as coisas que você goste? Né? Porque eu entendo, eu entendo que, hoje em dia, a comida está muito fácil para a gente, né? Muito fácil acesso. E aí fica difícil a gente brigar com essas necessidades, com essas vontades, em momentos de ansiedade ou de estresse. Então, qual é a estratégia para você organizar a sua alimentação? Bom, você tomou nota aí de tudo que você come que não é saudável, né? Que eu fiz uma lista gigante do que não é saudável, do que te faz mal, para que você entenda o porquê por trás disso, certo? Bom, agora você vai parar e vai pensar, isso aqui eu vou tirar e eu vou substituir pelo quê? Então, eu quero dar algumas dicas, sugestões de uma alimentação saudável que você pode incorporar no seu dia a dia, mas se você tiver o acompanhamento de uma nutricionista, é a melhor opção, tá bom? Não vou passar dieta, porque, olha, 90% das pessoas que vão no nutricionista e pegam uma dieta, elas seguem por uma semana, né? As que seguem ainda, né? Porque tem muitos que pegam a dieta e guardam na gaveta e acham que só pagar nutricionista já vai emagrecer. Então, não é assim, tá? O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação mais colorida possível, mais diversificada possível. Então, não coma a mesma coisa todos os dias, tá? Por exemplo, fruta. Você precisa comer de três a quatro frutas por dia. Se você não come uma fruta no café da manhã, fica super difícil dividir essas frutas no decorrer do dia. Então, a primeira sugestão é começar o seu dia com uma fruta que é rica em vitaminas, em minerais, cheia de nutrientes, e é gostosa, né? Para quem gosta de comer doce pela manhã, é uma opção incrível. Então, comece com uma fruta, adicione uma aveia. Então, você já substitui o pão de cada dia, né? Por uma aveia. Você vai começar a ver que você vai começar a mudar isso, a sentir mais energia, tá? Outra questão também, uma boa proteína pela manhã. Gente, de manhã é o melhor horário para o seu corpo absorver muitos nutrientes, muitos nutrientes. Então, dificilmente eu passo para minhas clientes um múltiplo vitamínico, porque eu faço, eu peço, né, para elas comerem muitos nutrientes pela manhã, que aí já dá energia para o dia todo. Tem alguém aqui que pratica o jejum intermitente? Se tiver, entenda que a sua primeira refeição tem que ser super nutritiva, né? Um suco verde, um ovo mexido ali com... com alguma verdura, né? Com legumes. Então, tem que ser uma alimentação rica em nutrientes, tá bom? Então, essa é uma sugestão de café da manhã. Entre o almoço e o café... Entre o café da manhã e o almoço, coma mais uma fruta, tá? E para diminuir o índice glicêmico da fruta, porque a fruta também tem um índice glicêmico, eu recomendo que você coma com alguma oleosinosa junto. Então, por exemplo, duas avelãs ou duas castanhas, né? Para dar um equilíbrio. Certo? Então, essa é a melhor opção para o seu café da manhã e para o seu lanche da manhã. Almoço. Carla, o que eu como no almoço? Gente, o almoço do brasileiro é, de uma maneira geral, é um almoço saudável, mas que falta algumas coisas ali, sim. Então, por exemplo, você está acostumado a comer arroz, feijão, alface, tomate, que isso não é salada, e uma carne, né? Uma proteína. Em geral, é uma alimentação completa, mas você ainda pode melhorar isso, incluindo uma cenoura no seu arroz, né? Uma abobrinha refogada. Então, sempre olhe o seu prato que ele tenha várias opções, várias cores, tá? Então, você coloca ali, para mulheres, né, gente? Ali o arroz, o feijão, uma proteína, né? De preferência, peixes ou ovos, que são menos inflamatórios. Uma verdura, né? Agora, no inverno, eu só como verdura, eu não consigo comer salada. Então, eu faço uma verdurinha refogada. E mais um ou dois legumes, tá? Então, você percebe que a sua alimentação está completa? Só que eu preciso que você perceba também a sua quantidade. Se você come demais, você sente sonolência à tarde. Se você come de menos, você sente um cansaço muito rápido. Então, observe para ver a quantidade certa que se adapta a você. Combinado? E aí, Carla? Do almoço até a janta, o que eu como? De novo, encaixa mais uma fruta aí no meio, no finalzinho da tarde, como uma proteína, né? E aí, a janta, você diminui um pouquinho do arroz e do feijão para que você durma, você realmente descansa e não fique ali à noite processando tanta comida, tá bom? A ideia aqui não é passar um cardápio para vocês, e sim dar sugestões de usar a sua energia. Combinado? Gente, se está fazendo sentido para você, aperta aí o coraçãozinho e me fala se tem alguma dúvida até aqui, antes da gente ir para o nosso segundo tópico para energia e saúde. Me conta aqui. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui para cima. Olha, ele comentou que ele gosta de avocado. Ai, que delícia! Quem dera a minha comida preferida fosse uma maçã, por exemplo, mas é bem difícil, né? Vamos lá. Vamos continuar, então. Bom, o nosso segundo pilar é o pilar do exercício físico, né? O que que acontece? Ai, Carla, lá vem você de novo falar de exercício físico. Eu não suporto academia, eu não gosto de musculação. Tudo bem, mas entenda que exercício físico não significa só musculação, significa colocar o seu corpo em movimento, né? Quando você coloca o seu corpo em movimento, você começa a gerar mais energia, mais energia, mais disposto, mais disposto você fica. entenda que o exercício não é apenas para ganhar massa, é também, mas não é apenas para ganhar massa muscular, para ficar gostosão, para ficar gostosona. Se você faz um exercício só pensando na estética, chances são que você vai desistir. Porque precisa de tempo para construir massa muscular, precisa de tempo para ganhar fôlego para correr. Então, quando você vira essa chave do porquê eu estou fazendo exercício, eu estou fazendo exercício para ter mais energia, para ter mais saúde, para melhorar a minha ansiedade, para melhorar o meu sono, quando você vira essa chave, fica muito mais fácil você ter uma rotina de exercício. E aqui, eu quero trazer uma dica para vocês de como que você começa. Se você não tem o hábito de ir para a academia, se você ainda não encontrou um exercício que você gosta, eu te pergunto, o que você fazia quando você era mais nova, mais novo, quando você era criança, né? Se permita ouvir a sua criança interior nesse momento. O que você gostava de fazer? E eu vou dar umas dicas aqui, muito claras, e eu quero que vocês coloquem aqui embaixo concordo ou não concordo, tá bom? que eu quero saber. Bom, quem aí gostava de dançar na escola? As meninas. Quem gostava de dançar? Tinha festinha na escola, tinha música, as meninas estavam lá dançando. Quem era essas meninas? Quem era? Eu não era, gente. Eu era muito tímida, não dançava nada, fugia, ouvia a música, saia até de perto. Quem gostava de dançar? Comenta aqui. Dos meninos, quem jogava bola no intervalo? Quem jogava queimada? As meninas também, tá? Sem preconceito nenhum. Quem gostava aí de jogar vôlei, de andar de bicicleta, de brincar de pega-pega, né? Quem gostava dessas coisas? Então, volta lá na sua criança interior e se pergunte que atividade, do que eu gostava de brincar, que eu posso fazer disso um exercício pra mim. E aí, eu vou mais a fundo com você. Se pergunte como você pode testar se é isso que você realmente gosta, se é um exercício que você vai seguir em frente, né? Então, um exemplo que eu dou aqui pra vocês que podem te ajudar muito nessa questão de encontrar um exercício físico que faça bem pra você, que não só te dê mais energia, mas também te reabasteça, né? Porque o exercício serve pra isso também. Eu falo que quando eu vou pra academia, eu tô me reabastecendo. Quando eu vou lá, eu tenho um caderninho, né? Todos os dias eu escrevo o que eu vou fazer hoje pro meu dia ser melhor. E aí, eu sempre coloco, eu vou fazer um exercício. Vamos ver o que a Sônia é personal trainer, gente. Vou chamar ela pra fazer uma live com a gente. Exatamente. É isso que a é o que a Sônia tá falando. Você precisa fazer um exercício e o exercício é uma atividade física. Então, assim, não interessa se você vai levantar peso nesse primeiro momento. O importante é você começar a se mexer. Seja fazer um yoga, um platos, uma musculação, o crossfit, né? E aí, eu quero abrir isso aqui pra vocês. Quando eu vim pra Cork, eu não gostava de academia. Não gostava. Eu falo, não, muito chato. Eu vejo os caras lá fazendo pose na frente do espelho e tudo mais. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer polidance. Ué, eu fui fazer polidance. Então, eu tentei polidance, mas eu tentei por três meses, né? Passear com o cachorro é uma boa, subir escada, isso aí, isso aí. Tem muitas opções, então assim, eu fui testar o polidance. Eu dei a oportunidade do meu corpo conhecer esse esporte, né? E realmente é uma coisa que eu não me sentia bem de... Depois, eu fui numa academia de crossfit. Só que, olha gente, interessante que se você chegar na academia ou no estúdio que você for fazer a sua atividade física, peça pra eles se você pode tentar dois, três dias antes de você assinar um contrato. porque eles geralmente eles deixam, tá? Então, essa é uma dica poderosa pra você. Teste, 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 teste. Você não precisa gastar dinheiro de imediato pra testar algum esporte que você queira fazer, tá bom? Você pode também marcar com... Tem muitos grupos hoje no Facebook, no Instagram, no Facebook, desculpa, que você pode chegar lá e falar, gente, vamos se unir? Quem gosta de jogar vôlei? Quem gosta de jogar futebol? Quem gostaria de sair pra correr? Né? E você encontrar um parceiro pra fazer esses exercícios com vocês também é muito legal e isso vai te proporcionar não só um reabastecimento, mas vai melhorar a sua vida social e vai te dar mais energia pra você alcançar as suas metas. Porque no final das contas, todo mundo quer ser feliz. E aí o esporte, né? Atividade física traz essa felicidade, né? Libera hormônios do bem pra você. Então imagina, você tá com metas gigantescas pra 2021, muita atividade pra fazer, mas você tá o tempo todo estressado, estressada, né? E não é pra ser assim, é pra ser leve, é pra poder aproveitar cada parte da sua vida, porque senão a gente não vive no presente, a gente tá sempre lá no futuro e a gente perde a nossa juventude, tá? Então leve isso hoje, comece a comer saudável, ter mais energia, comece um exercício físico, uma atividade que realmente te nutra emocionalmente, que faça com que você lidere hormônios do bem durante o seu dia. Porque eu vejo que muita gente trabalha, 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 né? Foca, foca, foca no... nas metas e esquece de se divertir, né? De ser feliz. A gente precisa ser feliz todos os dias, todos os dias. E aí, eu quero ir pra uma terceira dica, pro terceiro pilar, pro terceiro tópico de hoje. Esse tópico, eu andei percebendo que muita gente desenvolveu esse ano. Que é o ato de dormir, que as pessoas não dormiam. E aí, me conta, você melhorou o seu sono em 2020? Quem aí melhorou o sono em 2020? Quem aí melhorou o sono em 2020? Comenta aqui, que eu quero saber. Gente, eu fiz um post ontem falando sobre as tendências pra 2021. E lá nessas tendências, na pesquisa mostrava que em 2021 as pessoas ainda vão continuar investindo e tem qualidade de sono. Gente, isso é muito importante. Se você não dorme bem, se você não tem uma boa noite de sono, isso impacta na sua energia, isso impacta na vontade de comer, no seu apetite. Então, você sente que você quer comer mais aquele dia porque você não dormiu direito. Aí vai ansiedade, aí vai estresse, e aí vai juntando, vai virando uma bola de neve de emoções e cansaço, frustração. Então, coloque o seu sono como prioridade na sua agenda. Quando você sentar pra fazer a sua agenda semanal, e a gente vai falar sobre isso nas próximas lives, olha, o que eu vou comer? E você planejar a sua alimentação, você planejar o dia que você vai fazer exercício, você vai se comprometer com você, não é com o outro. Voltou? Voltou. Mas comprometer com você, não é com o outro. Você coloca também qual vai ser a sua rotina de sono, que isso é muito importante pra sua saúde física, mental e emocional. então coloque o seu sono em prioridade, avise as pessoas da sua casa que você a partir de hoje, né, não é amanhã, porque se você deixar pra amanhã o seu cérebro aqui, você já não faz mais nada. Então, pega essa informação que eu tô te passando aqui e transforma essa informação em ação, certo? Então, você avisa as pessoas da sua casa que duas horas antes de você ir dormir, você vai abaixar as luzes, você vai deixar as luzes de corredor ligadas, cuidado com a televisão, porque a melanina, o hormônio do sono começa a partir dos nossos olhos e aí quando você tá o tempo todo na televisão, no celular, recebendo esses flashes, você não produz a sua melanina, certo? Então, comece ali a administrar também dentro da sua casa o horário do sono. Eu vejo hoje que as crianças não vão dormir seis, sete horas da noite, os pais deixam a criança dormir mais de dez horas e não é saudável pra criança, né? A gente fala que criança tem que dormir até as sete da noite, no máximo, né? A gente ia dormir quente todo dia, porque eu não queria dormir, já dava aquela aquela esquentada na gente, ia todo mundo dormir cedo. Então, é importante que você aline isso também com o seu parceiro ou com a sua parceira, porque seu filho tem uma rotina de sono, pra que você também possa ter uma rotina de sono saudável, certo? Isso faz sentido pra vocês? Faz sentido? Manda aqui um joinha ou aperta aqui no coraçãozinho que eu quero saber se tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando aqui. Então, resumindo o que a gente conversou hoje, pra que você tenha saúde e energia, você precisa trabalhar esses três pilares na sua vida, que é o pilar da alimentação saudável, que é o pilar do exercício, da atividade física e o pilar do sono. Eu vejo que as meninas querem emagrecer, querem ganhar massa muscular, mas não dorme direito. Então, cuidado, porque pode ser o sono que tá atrapalhando em seu processo, certo? Alguma dúvida até aqui? Me mandem as suas dúvidas. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo. Alguma dúvida com relação à alimentação, à atividade física e sono? Então, vamos lá. Eu quero que você escreva aí no seu material, no seu celular, que tiver na sua mão. Qual é a ação que você vai tomar a partir dessa live hoje? Porque o que eu vejo? Muita informação legal na internet e você pega toda essa informação e você vai pegando informação, mas você não entra em ação. E na live anterior, eu contei pra vocês que a fórmula do sucesso que a fórmula do sucesso é pegar informação, entrar em ação e ter consistência naquilo que você faz pra você poder alcançar as suas metas. Então, escreva aí qual é a ação que você vai tomar hoje com relação à sua energia e saúde pra que em 2021 você tenha energia, você tenha disposição, você tenha foco, porque se você não come direito, você perde o seu foco, seu cérebro não funciona da maneira certa. No livro Mais esperto que o diabo, ele fala lá nos primeiros capítulos que as pessoas elas estão alienadas com a comida, né? Então, a pessoa come, 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 fica naquele processo digestivo por muito tempo causando aquela preguiça mental, aquela indisposição, né? Então, qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a sua atitude em cima de tudo isso que eu falei aqui hoje pra você? Então, vai lá, escreve no seu material, se comprometa, assine um compromisso com você, com a sua saúde, porque todos nós nascemos pra ser felizes, né? O nosso corpo, ele é responsável pela sobrevivência. Ser feliz é problema nosso. Então, pega todas essas informações e entra em ação. Em quando? Hoje. Não deixa pra amanhã. E, como prometido, o meu e-book ainda tá disponível, gratuito pra você. Três pilares pra dar um fim na ansiedade. Ele vai ficar disponível pra download só até amanhã. Então, vai lá depois dessa live, faz o download e aproveita, porque lá eu coloquei o passo a passo pra você montar as suas metas, pra você organizar a sua alimentação, pra você encontrar uma atividade que faz bem pra você. E no final do e-book ainda tem umas receitinhas que mudaram a minha vida, receitas práticas pra que você possa substituir aí no seu dia a dia. Certo? Alguma dúvida? Então, corre lá, baixa o livro. Assim que a gente terminar, já corre lá pra baixar, Sueli. Vamos lá. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Bom, muito obrigada por estarem comigo nessa live. Foi incrível. Eu sei que muita informação. Teremos live toda segunda e quinta-feira nesse mesmo horário. E a nossa próxima live vai ser sobre carreira e conhecimento. As suas metas pra 2021. Então, a gente vai traçar metas pra que você possa realmente estar numa carreira que você gosta, que você possa procurar o curso certo pra sua necessidade. Porque, afinal, né? Uma vida em equilíbrio traz a gente, deixa a gente ser mais feliz, nos deixa mais felizes, mais leves, né? Pra gente poder viver a nossa juventude. Certo? Gente, um beijo. Muito obrigada. E eu te vejo na segunda-feira nesse mesmo bate-horário, hein? Tchau, tchau.